Obrigada. 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 Por isso o que você pensa, o que você consegue mais, se só tem o que você faz. Isto o que você quer ter cuidado com a gente que você percebe com a companhia, com o que você percebe com o que você percebe com o que você percebe com o que você percebe. Basicamente o que ela vai fazer. Sim. Começar no criação sobre o marketing. Marketing é o que eu falo? のは que eu falo que o marketing é o que eu falo. O marketing é o marketing é o marketing. Mas o marketing é o marketing. O marketing era uma abordagem. Isso significa o marketing. É o marketing ou o marketing. o que é o que está? É o que está no mundo. O que tem o trabalho de um trabalho que é o que há. Ou é o que tem? 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 Não tem que ser o que não tem. É isso que é possível usar o bimigar. Então, quando a gente tem que usar, a gente tem que usar, não tem que usar a gente. Não tem que usar tudo, é o que é essa. mas se você quiser, sim, é isso que podemos fazer. Mas se você quer ir ao lado, ou seja, se você quer ir embora, se você quer ir à casa, pode ser para nós. E assim que é, se você quer ir para o lado, se você quer ir ao lado, você quer ir ao lado, vai ser para nós, você quer ir ao lado, não é assim, não é essa, da bairro a gente pode fazer isso então eu acho que eu tenho que ir para casa mas não pode. Ou seja, onde está aqui. Todos os outros que vivem na sala de regalão, todos os outros que estão aqui não consigo desistirar, porque isso é uma coisa que é uma coisa que serve para você. . . . . . Em sítio da bora, nós vamos ver que é um sítio que não se dá para conseguir a gente. E é um sítio que eu vou ver que é o que você tem que fazer. Então, você pode ter um sítio que não se torna a gente. Então, se você quiser ver que se você tem um sítio que é um sítio que é um sítio que você tem um sítio. Brother, seu valor está em um espaço cer���im, mas ele é um resultado diferente do que nos organizar o serviço. mas o maior que a partir do mundo, ou a partir do mundo que tem que criá-se a partir que é o valor. Entre o mundo que houve o mundo que depois sedia asanças na hora de ser a carenante. eles têm que devagar o bricante para produzir bem. Eles estão disponíveis mais em confiante merida. Isso é bom que quando ele precisa do bricante, ele é um bricante para produzir o bricante para os que estão sendo pegados. como é que temos a empelgada por exemplo, seja agora pelo ponto de uma empresa, hoje a gente tem que não há mais a única empresa. Assim, quando você tem uma máquina de商品, você pode quebrar a máquina da máquina? Então, a situação que acontece com a bolígara, que seja o serviço, ou seja, o serviço, ou serviço com o serviço pela bolígara, ou serviço sobre o serviço. E ninho, esta é uma pessoa de compartilhar, ou seja, é um serviço em um pouquinho. Então, o maior pode ser que tem o agosto de um problema? Porque tem o que é, mas ele vai ser como se está fora da forma. O maior pode ser que o agosto de um problema é que é o agosto de um problema. Ou se tem que é o agosto de um problema, que é que é o agosto de um problema. Para que o alimento, o que você já está assistindo, então é um problema. Mas a partir do que você consegue ver, tem um pedido que você pode fazer uma empresa que só vai fazer um licorado assim, Barra de empoderar, você consegue fazer duplo, Você consegue fazer, você consegueация que você possa fazer um lugar mais difícil, Agora você consegue fazer um lugar cercado. não é Não tem um valor. Agora sim, sim, o que existe. Étete de respostar a montagem, como dizia que não há mais motivar o intervalo. O que é um valor que não se canta nunca veja, se preocupar e se Cauca. Ou seja, o que estamos fazendo é um valor. Um valor que é um valor. Ele dizia que o barriga não pode ser recurso. Que é o barriga de serviço que é o barriga de serviço que é aliás, não tem se verificar que você pode ver ou não precisa ver. Você pode escolher ou não escolher. Certo mesmo, dentro da c Razão de serviço, ele dizia que pode ser capaz de produzir. Nós temos que se apresentar a forma de se apresentar no qual o tratamento no coronavírus, ou para as instruções de desigualdade, ou para as instruções de saúde, o que elas falam de ser velhas de algumas coisas, nós temos razão cargástica para fazer33-50. Então, é uma coisa de postura de cultura, Olá. Nós se achamos que basicamente se mexeu, Se eleva, tira eleva, se eleva, se eleva, se eleva o cara, ou seja, se eleva novamente? Se eleva o cara, se eleva, se eleva, se eleva o cara, se eleva o cara, o cara que está se estando nascido, é o cara que está prestada. Então é, eu sou uma forma de ser bem, não é estar como um tipo de atingirado, ou seja, ou seja, ou seja, o cara que está sendo de acordo com o trabalho do trabalho, ou seja, O que é? Não é possível ter uma equidade de uma equidade. Aqui é o eng authorities. O eng softening na equidade de uma equidade. Seja bem que seja uma equidade que é dinheiro ao país. Essa equidade de um tempo para alguém ser um tempo mais de um tempo emery. A equidade que ela possui um tempo, mas não possui uma equidade de uma equidade. Mas não possui uma equidade de um tempo para a equidade e de um tempo. E como ele fala, como como ele poderia dizer, o que ele fala é o produto para uma produção. Pode dizer que é um tipo de serviço que existem aqui. pode ser um tipo de serviço para um tipo de serviço. Do tipo de serviço para um tipo de serviço que você precisa dar. Por exemplo. rabbit. rabbit. pepp conditioning que tem algumas pessoas que têm um tipo de serviço, O que há o que temos? Tem a ver o que temos, e o que temos temos, e o que temos, ou seja, é um comunidade, que temos um firtnest, tem um grande, muito grande, tem um grande efeito, para o que temos, é para o que temos. Tem um amigo que vieram para, mas não é prazer não, Quem que chega aqui e faça para agriar pra glória. Talvez para agriar para agriar para agriar, isto consegue. unda a agriar, mas surgiu por ele, está ficando lá, não vai viver. A partir de a finalização de falar nte-3 não é o Variableto. Esta é o o cowsu, é o oowners de morrida que tem um básico em prolínio. Na parte de caram gara, tipo de cidadão, Apesar de um problema sobre o problema, o que é que o problema é que o problema é que o problema é que é importante. Se há um problema. Apesar de um problema é que o problema é possível. vamos ao redor do amor não é que não é que fazer o que fazer Agora, eu acho que temos tempo que gosta de ser que gosta de ser um lugar nos Ou o que você tem que dizer que gosta de ser um lugar ou de ser um lugar Mas você tem que dizer que gosta de ser um lugar Se coloca're ruim ou não conhece Então, konga não é bem. Mas a já era um lugar mas Acho que tem uma questão de atitude de gestos vamos ver como é o nome, é meu nome, é um tipo de barriga que é o que é o que é o marido, que é o marido. Paraná, o que não é que é o marido. Sobreu-sevibority service, não é que é o marido, não é que é o marido, mas não é que é o marido. porque é o brígão, que é o brígão. perguntou se tem problema? O que é o brígão? Não há problema. A gente é um caso de exemplo, como o brígão é o brígão, não há problema. Não há problema. Não há problema. O brígão é o brígão. É o brígão. É o brígão é o brígão. Porque não tem que ser um chín. Por isso, a partir do segundo lugar, tem que ter um plano de estacionamento. Por isso, o amigo me disse que ... ... ... ... . 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 มันก็จะมีการเพิ่ม นะจาก 4 พี . . มาเป็น 7 พี . จะเรียกว่า Service Marketing Mix . นะครับ . เดี๋ยวนั้นเรามาดูท้าย ๆ นะคะ แต่ว่าจะพูกไปก่อนว่า ในส่วนของบริการมันก็จะมีเหมือนกัน เป็นเครื่องมือ แต่ไม่ใช่แค่ 4 พี ไง 4 พีมันจะมีอะไรนะ Product Price Promotion ใช่ไหม แต่ถ้าเป็น Marketing Service Marketing Mix มันก็จะมี 7 พี ซึ่ง 7 พี นั้นมีอะไรบ้าง นะ เดี๋ยวมาดูกัน โทษใครถ่าย ปลาดจะเป็นอาทิตน่านะคะ ถ้าถึงนะวันนี้ มันเยอะเนอะ แต่อาจารย์จำได้ว่าในวิชาหน่อยนะ ที่จารย์ให้ไปดูเรื่องตัวนี้ด้วย ก็อาจจะมีความรู้ประบ้างเนอะ ถ้ามาเรามาดูนิดนึงในส่วนของ ความหมายของการบริการนะคะ Service การบริการในที่นี้นะคะ ก็คือกิจกรรมที่มีเจตนาให้บริการ แก่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการนะคะ โดยมีวันฝนกรรสโคตรกรคือการสร้าง ความเพิ่งพอใจ และส่งมอบความเพิ่งพอใจ นันนั้นไถ้กับลูกค้า necesarioodibased นவัน conceived บริการมีหลายประเภทด้วยกันนะคะ ขึ้นอยู่กับพวกกรรวมการในธุรกิตนั้นgestellt นี้จจะuspิดว่าในส่วนของบริการ A gente vai pra que a gente se briga, os dias se tem alguma coisa, de qualquer coisa nós olhando para falar, para que eu passei. Neste lugar, os dias antes de estar list, tem um nacionalista mais 8 anos de 8 anos. um ao 9 anos, mas no março aí, tem artistas que vão ver com quem são mais... a gente vai ver se que não está fora. Dessegurando o seu somente, o seu nome é o seu nome do seu nome. A processo do seu nome é o seu nome. O seu nome é o seu nome que vocês estão fechando. Por exemplo, a primeira série da sua nome, o seu nome é o seu nome. Porque a gente usa o seu nome é o seu nome, o seu nome é o seu nome. Então há o seu nome. isc preaching est Corpus a transformação dos bancos cima do appointos �� Bibli Turbo Mãe你们 bermuda Para a câmera N Software A câmera Não tem dar conta Porém o Keyword Deco Folha É que eu quero queira ter uma casa. Tem uma casa. Tem uma casa. Tem uma casa para nós. Para fazer uma casa em casa. Não há uma casa em casa. E tem uma casa em casa. Não há uma casa em casa. Não há uma casa em casa. Por isso, eu estou aqui no meu tempo. Não há uma casa em casa. naquele dia mewakang thai, então já vai pra mim, templar-se nicht mewakang thai, important momento em está, na descrição dele, den Palazio arrival, da salta um gelbek, da salta um gelbek, da salta um gelbek, é uma palavra, quando tem essazinha aqui, que eu não sei se você tem essa responsabilidade, pode deixar eu verificar assim, você tem que guarem aqui, você tem que guarem aqui, o Charlie Rog일, Choram peixe. Para estar em sala de ruas. Eu acho que é a vida mais lenta. Agora, na hora de chegar, o prédio da comida e o prédio. É um prédio da comida. Um prédio da café e bar. Então, tem um prédio da comida. Tem um prédio da comida para nós, que é para nós. O prédio da comida. O prédio da comida, o prédio da comida, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Um tempo atrás ele traz as coisas de onde? Mas como se o que você se vê é flexível, ou seja, você se 회pe também no time no time, você se vê que um tempo pareça. Se alguém está ficando bem parecido com essa coisa, você também ainda é parecida. Mas se você não está ficando bem parecida, tem uma coisa sem forma. Então, para o trabalho, já o trabalho, é o trabalho do trabalho. Por que você pode ter que o trabalho que dizia que se o trabalho é o trabalho do trabalho. Não se o trabalho do trabalho. não é assim, 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 não é assim Então depois... Pessoas sobre o brinca é gente, o brinca é uma coisa que se dá um tempo pra chegar na área. Um grandeidade do munichismo, é importante ser uma arte maior parte do munichismo do munichismo, porque é um milagra do munichismo do munichismo, um plano de acようar o munichismo, Mas de dar as igrevesse, será que é o que é o que é? Mas o que é o que é o que é? E é o que é o que é o que é o que é? Mas o que é o que é? É o que é o que é o que é? O que é o que é? Dado a ser o que é? A existência de um brisat. é um link para não é processulado e aí Sim, pode ser um outro relacionamento de descrição? Dessempos para comer, me lembro que está escrito para o nook da distribuição. Este é um outro relacionamento, que é o outro relacionamento. 88% e, 90% e, 70% e, 80% e, implants e, A立刻 é uma relação de publicidade e, Agora temos um seminário, para que seja mais um seminário, esse manifesto em concluir, 取り dafter a formação, são dois também dut newspaper, para que size e, para quebra-de-screva-se, a formação, e, O que é o trabalho? Neste caso, em assinante, se você observa que o banco está novas de teoria, com a grandeza para verificar o trabalho. Mas, em 2 anos, tem uma área que tem uma área de barriga, Um truco é um horário para a gentejar. A gente tem um horário para a gentejar. Ou um horário para a gentejar. Um horário para que fique com o horário. Você tem. Bom do íchão. E, você pode abrir um horário. Há um horário para ver que o horário está, quando o rato é um físico. ... ... são inteus eus. Você pode olhar para cá nosam, você pode olhar para o subir. Você pode usar a môrkah, e vamos atrás! Então vamos olhar para a môruri gans, e Gagor, e o uso o ambiente oorto. Em caso de porque Quando nós vamos ter mais tempo, o que é o mundo, o que é o mundo? Das referências ao político. Talvez. Também se você for você também. Ação. Ação. E dá para ser um movimento que já tinha. E aí E aí E aí E aí E aí Para dar uma pena, eu vou tirar as duas imagens que é uma imagem que eu fiz. Depois de me falar, eu vou falar sobre o destaque. Eu vou falar sobre o destaque, porque eu vou falar sobre o destaque, é um problema que estava ouviu para o destaque. Então, o destaque, o destaque, o destaque é o destaque. O destaque é o destaque e o destaque é o destaque. O que é que você conhece? É a que você encontra em um modo que... Para a sua organização, no qual produzir o que está, Ou seja, para que se transforme, com um acordo com a humanidade, com um modo que você tem com o руino, com um77idade que você escolheu. Foi uma outra σândlevidade no seu lugar. O que é o que tem em relação ao conceito de um projeto que eu acho que é um projeto que é um projeto que é um projeto que é importante para mim. Ah, o que é? O que é o que é? O que é um projeto que é um projeto de tecnologia de tecnologia. Nath-pajuban, Bunga-cun tem no-book, mas não tem no-book. Mas possui um um para-cran, que se você foram a cara, que é o margaria de plataforma. Há vários, há vários, há vários, há vários, há muitos, há muitos, há muitos, há muitos, há muitos. Primeiro, mais antes, já está disponível. Cloud Apple, já está disponível para 50 bytes, não está disponível? 50 bytes quebra? 50 bytes quebra? 2 anos quebra? Então, já está disponível. Tem algum tempo, já está disponível. Para o Google Cloud, é o OneDrive, Microsoft. Sof, e dígdão comuns ao Google Cloud. Essa é para transmitir sua quzesa comunidade tecnológica, que é essa greia. Assim, se você pode efetar a comunidade para ovoوں, Você conseguiu muito? Porque você pode fazer a comunidade, porque depois disso ele não conseguiu. Porque quando você está com a memória, a gente tem o boleon, usamos, a terminais que é o terminais já temos o terminais quando temos o terminais temos o terminais é o terminais é o terminais que não é muito se não tem é o terminais é o terminais é o terminais mas não tem mais nada, mas não tem mais nada. Mas agora a gente vai se apriam de um pouco. Porque o que é que é muito bom. Mas então, o que é que é? Não é? Mas não, não é? Mas o que é que é? Mas o que é que é? Mas não é? Mas não é? Não é? Mas o que é que é que é? Primeiro use Backgroup, mas antes de usar Acer. Por isso, Acer, pode ser fechado para não vai dar um pouco. Então, eu falo para fazer isso. Então, o que eu vou fazer isso, o que é que é? O que é o que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 para quem realmente usa um brinco no taxi ou um brinco ou um brinco que existe ou seja, é um brinco que faz mais um brinco que faz mais um brinco para trazer um brinco que o outro dentro da pasta aqui tem um 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 o um 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 Às vezes você pode ver que ele não tem gasto? Gasto gasto? José gasto? Gasto? Ou gass? É meu carro está fazendo? Então... Não está ficando com ativos. Porém... Está ficando muito bair uma mostra para fazer a por anemia. Por que todas as pessoas... Então depois temos o ônão, quando você te ajuda, um exemplolık do chocolate , o nosso grupo é localmente no país, o nosso grupo de chocolate gostoso de jobs. Então você já significa que né, onde você também vai, o nosso grupo é localmente do chocolate, e o nosso grupo é localmente no país. Então você vai perguntar o número 5. , o nosso grupo é local, mas depois eles dizem que vocês conhecem. Em caso de um grupo não é local, o nosso grupo é localmente no país. Mas aqui há um grupo não se não sabe o outro grupo no país na foto, o nosso grupo não vai fazer a online, mas depois eles fazer a gente entrar no país no país, Ero. Sana. American veia. Com o volume. Assim como o volume. Com o volume. Bem, o volume. O volume. Tem que não se apagam de conservador. E aqui o volume. O volume do volume. Quem que o volume. Está a responsabilidade e o volume. Caducevam para a Common 1 Organização силь준이 результат Na,εί dec wealthy Precisamos dizer que temos coraggio de Наções Well, adotamento, Knew desejo aom Take a三 s eh Olamagem Olamagem, Se Enjoyment é Despine No Dice Homend agradable para, caso o 해주不到 Nodou a � immchangingza Não adotaria Ele gosta e se existe uma coisa que você busca mais que você gostou do que você gostou para você gostou de ver com o aroma mas não tem coisa, né? mas você gostou de fazer isso o que você gostou de gostar você gostou de muito alguma coisa você gostou de fazer isso ou você gostou de gostar você gostou de gostar em cima, no dia de quando for you Esse é o que você está fazendo com o gosto de beber por quemfre e beber beber quem gostou de beber beber tal vez, esses são as produtos de um gosto da gordura, mas sim esses são as produtos de um gosto da gordura, o puedas ver o gosto ctenho também aqui, que você precisa comer também. Primeiro, você vai ver o café. Mas, depois, você vai ver o café. Mas, depois, você vai ver o café. Você vai ver o café. mas não sei que tem um outro lugar que você pode ver, mas o que você pode ver, é que você pode ter um chá-tá-mű mas o chá-tá-mű é um menu, que tem um café também, tem um café também, tem um café também e deve ser mais fina e o que não tem o que é? E isso é um pouco a ter uma bar na bar e da bar é um pouco a ter um pouco que ele é um pouco que ele tem um pouco a ter um pouco Sobding. Ou seja, ou seja, é um lugar que é muito importante. Não há mais tempo, não há mais tempo. Vamos lá. Mãe, é um lugar que tem um lugar que tem um lugar que tem um lugar que tem um lugar. né? Ele principal. Um lugar que está a Blaine e Cuidado Ele, Food Delivery. Bom, é um lugar que se transforma em um alimento. Que se transforma em um alimento para um alimento para fazer uma alimento. A alimento para que se transforma em um alimento para também para um alimento para um alimento. Então, o mundo está em um alimento. Então, damos um pr.k.a. e o tavo já estávamos no madrugas, E temos esse padrão no madrugas, Tendo um pr.k.a. que estávamos lá fora para cada vez que tem uma das 100 anos antes de ir na mão, Esses são grandes amigos. Nosso é o primeiro lugar. É o primeiro lugar. agindo o primeiro lugar. O segundo lugar, tem uma área que acontecem. O segundo lugar. O segundo lugar, o segundo lugar, o segundo lugar. O segundo lugar, tem uma área que se tem. ele vai ser um melão a favor de fazer um salão na área para fazer um alho da área sobre o alho da área Nas cidades que temos sombra-se Corte-10. O caso desse tipo de são os avóis de Corte-10. Vai ser os avóis de Corte-10. Aí todos os avóis de Corte-10. Esse é o avóis de Corte-10. mas não tem o dinheiro vamos lá mais o dinheiro a gente usa uma obra de barriga não fazemos não fazemos não fazemos não fazemos se fazemos quando há um dinheiro se pode fazer isso é o meu modelo para o mundo então temos um há um a gente Bem, de uma coisa, é ação. Out caseira que é uma modalidade de Caracar, de Caracar, de Caracar, de Caracar. Soita é uma modalidade de Caracar, a qual se vê mais uma coisa, porque há muitos anos. A questão de uma ação. O que é 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 a criação. Ou a fazer a criação de criação. O que é 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 a criação. também isso, que é um ano que ele tem que vamos usar. Isso é um ano mais um ano que tem um ano que vem, que vem, você pode dar para cuidar e cuidar de um ano, você pode usar um ano, mas vai ser jogado, tipo agençinos, pode usar um ano que o ano vai usar da minha vida. quando vocêuder 13ions de tonyza permanência para que a gente seja seguramente porque o trabalho são rom tanta turma ou não o tiro um expletiva do mundo de hoje Se inscreva no canal e ative o sininho. É isso, pessoalmente, é muito bom para lidar. Aqui está o princípio de boração de boração, que é o princípio de criação, o princípio de criação do princípio do princípio de criação. Então, o princípio de criação do princípio de criação. Quando você consegue fazer criação do princípio, Para as empresas se abrassar os medalhas, como elas estão dizendo, elas estão sendo consideradas? A ideia de aqui é aalisância? O que elas estão sendo ajudados. Aqui são investidores no Brasil. Ou seja, eles são investidores no Brasil. Então eles estão dando conta da realização. Um investidor nessa questão. Tem mais o fluxo que é o fluxo brasileiro. Aqui o fluxo de rosto está uma coisa, O que significa que é o que é o que é que é o que é o que é? Assim comooney ou ou não foi a política daquele ano. É tipo de trabalho que é o que é? Então uma linha de trabalho que ela vai tá organizando meu emprego. Você vai trabalhar em campo e mais um etapa. Você vai encontrar uma questão. Então, o que é o que é o que é o que é que é? O que é o mario de 2018, e daí quando a gente tem um no bilhão atraso, que o mario de 2018 e o mario de 2018 e quando ao mario de 2018, o mario de 2018 e o mario de 2018 e o mario de 2018 e os pagos no milhão para o seu país. Esse é o mario de 2018 e o mario de 2021, Ah, na verdade. A maioria disso mesmo é o que é a nela, é a nela, ou a nela, a nela que tiveram a nela. É o que na verdade, nós estamos no mais para estudar em que nunca. Olha o nela que houve uma nela que o que vai estudar em que não se tratava. Claro que não. É o que estás fazendo no meu演ista? Sim, o que é que precisamos fazer? É o que é que é o que é o que é o que se sabe. Isso é um grande que nos permite saber, o que é o que acontece na área de academia. E em todo lugar... Teste lugar, temos um grande-dia. Em找as uma coisa que é uma coisa que eu vejo. E a sound about it is that it came for a criar para exonerar a faculdade. Sim sabe que a gente tem que ver com que você tem que ter sido bem que a gente tem que ter sido um era neste processo. Vai usar o trabalho, ou fazer trabalho de trabalho, ou santo em que... Isso significa que na teusage que a gente vai aprender no mas nós não conseguimos usar, mas perguntando quando você está indo para o mundo no mundo, o que você está aprendendo, é o que você está aprendendo. Nós precisamos fazer isso. Nós pensamos que você está aprendendo, não conseguimos usar. Quando você está aprendendo, não conseguimos usar. Mas nós conseguimos usar isso. Quando nós estamos em um espaço, o que nós estamos aprendendo, o que nós estamos aprendendo. A partir de uma área de aprendizagem, é que nós temos um tempo de aprendizagem ou de aprendizagem. para sempre isso. Porque o conhecimento é uma forma de pesquisar que você precisa aprender. Ou seja, conceito é um programa que você precisa aprender. Ou o nome com as desafios da escuta que você aprende sobre os termos de estudar mais sobre o curso de estudar e estudar. No sentido, mais a desafios da escuta que você aprende umilyão para pesquisar, sendo um encontro que você precisa aprender, não é. No sentido, é um ano passado, mas treino a pensar. eu acho que era um Ele não precisa usar só para o que ele não precisa ser, mas o quão é difícil de deixar ele é O que ele vai fazer de fazer de forma como ele se torna o que ele vai para ele. Aarijás, ele dizia que ele precisa ser um tipo de quebra, quebra o quebra o quebra o quebra. Mas realmente, ele não gosta de ser um tipo de quebra. Ele é assim que quer que ele se veja uma pessoa que não se veja. Mas ele só quer dizer que ele não sabe o que ele não sabe se faz um tipo de quebra. Então, o que eles fizeram? Isso é primordial. Mas, quando eu acho que estes a batidão, eu acho que ele tem a pensar. A equipe do que ele fazemos, porque o que eles fizeram. É que eu falo para fazer a gente que fazemos com o que o que eles fizeram, tem que fazer esse tipo, tem esse tipo, tem esse tipo, tem esse tipo. É o que eles fizeram. A equipe do que eles fizeram. nos assinamos, e o uso de uma pessoa que saiba. Em troca o que você não está animando agora e se você não está conseguindo nos assinantes. É uma coisa. Logo, quando a gente se está errando, isso não precisa. Mas, quando a gente se esquece ou não significa que não está ficando mais consciente, quando a gente se esquece, o que você esquece. não é parecido com os professores. Aqui é o meu signo. O que é o que vocês fazem o signo, Isso é o que vocês fazem o signo. O signo é o signo. Se vocês não conseguem fazer o signo, o signo é o signo. Não é uma palavra que você faz o signo, a signo ou o signo. Ou seja, a signo é o signo. O que ele vai ter no conhecimento, ele vai ter mais no conhecimento. Mas ele vai ver que o que ele faz o trabalho, ele vai ser feito com a equipe do tempo. Então, o trabalho é um trabalho, o trabalho e o trabalho é um trabalho. Acho que o trabalho é um trabalho que já disse no trabalho, O trabalho é um trabalho que já disse no trabalho, Mas não conseguiu fazer isso, ou poder fazer isso para fazer isso. Bom, isso é o vítio que já se lembrou. Por isso não se lembrou um vítio cheio. Eu acho que o vítio cheio é um vítio que é um vítio que é um vítio que não conseguiu. Mas eu estava falando de um vítio que não conseguiu. Mas durante o período, 3 dias em termos, foi um vítio que estava. E ainda estamos nos preocupados para falar sobre as pessoas. Seleccione, o curso é o online. O curso é o curso que está aqui. Que realmente antes foi ter sido uma coisa. Mas não foi o curso de online. O curso é o curso de online. O curso é o curso de online. Tornutats, para ir para a sala de conversar com a TV. Isso é online, na época. Na época, o online, tem mais um pouco de 4-5 meses. Pelo menos aqui, o que está começando a ser mais um pouco. É uma questão de aprendizagem online, mais uma questão de aprendizagem online. É preciso saber que o time de aprender a aprender a aprender a aprender a aprender online. Você tem perguntar que o time é online como ele é online como é? Online como é? Fade to Fade? Fade Google Meet? Ou você pode usar online web site para aprender a ler o bop site? Login e ao mesmo tempo. E-learning, 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 e-learning online. E-learning, e-learning. E-learning, e-learning, e-learning. E-learning, e-learning. E-learning, e-learning, e-learning. E-learning, e-learning, e-learning. 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 para fazer um trabalho para fazer um trabalho com a literatura ou seja, sim é o que você vai fazer um trabalho se inscrever no canal. Se inscrever no canal, não se inscrever no canal. Se inscrever no canal. Se inscrever no canal. Já se inscrever no canal. E aí, a gente vai fazer um trabalho e duro. Isso é um trabalho de uma história que ele vai falar em que o curso post pulse a shop Comme serão É uma coisa de um filtro Sim, isso de um filtro que são Estou utilizando um filtro que não se torna A maneira de ver muito, é que estão no filtro É um filtro que não tem como um filtro Quando ela isto vai ter no filtro Quando você precisou ver Quando se permissão, Estamos revelando que... quando isso está em Parente de Lopes... Onde há uma mente que é grande... é muito bem que... mas que estão conhecendo durante o tempo... e todos os dias... é que... às vezes muitos trabalhos nessa líquidão. Isso é muito grande. Fazer o exercício dos grausos... A primeira é a primeira é a primeira é a primeira. Então, tem alguns problemas que podem dar um exercício para fazer o exercício do processo de aprendizado. Seja, o exercício vai ter uma aprendizagem de aprendizado a forma de aprendizado. Ou seja, o exercício de aprendizado. Então, o exercício é um exercício de aprendizagem de aprendizado. Se você precisa de aprendizado, você vai fazer aprendizado. E isso é só dizer que devemos ver antes de continuar com o trabalho com o trabalho. Já foi o prou prazer. O prou prazer é o prou prazer para fazer isso. O prou prazer é o prou prazer. O prou prazer é o prou prazer. O prou prazer é o prou prazer. Prou prazer é o prou prazer. É isso que vocês estão vendo. O prou prazer é o prou prazer. Em perguntado antes, mas não está muito tempo assim. Após o que diz o que é o que está no casado, por que têm cuidado com est Velasso. � e.tanto, em termos de reformas, muitas vezes em termos de reformas. Os interpretam como oذinho de uma pedaula. Assim como oкиo é o que você pode fazer aqui. Então, o que você pode colocar aqui no pessoal? Aí você pode colocar aqui no pessoal. Você pode colocar aqui no pessoal. Mas são ligas que eles não sabem que eles não podem usar, mas eles não podem usar. Mas não esperava pensar em que eles não podem usar, ou não tem como usar. Mas eles não podem usar, mas eles não podem usar. Mas não podem usar para o hộmbiador, mas não podem usar para você. Então, eu lembro que há um app que é um aprendizado, que é um aprendizado, que é um aprendizado para nós. Então, eu lembro de pensar em um aprendizado. Quando há um aprendizado, eu não acredito em um app. que é o bem, mas muitas vezes há algumas pessoas, mas uma mãe e mãe e pai que não vim para, e não vai e assim. O que é o que é o que é que é? O que é que é que é que é o que é que é o que é o que é o que é o que é? Então, o que é o que é que é o que é? com a viosa ebrica, a partir do um bPE, o cintrofáculo, o câncio, a cintrofânia, isso também deve ser um trabalho de hoje em dia. O bores de 100% é uma coisa que lhe traz todo mundo. ... ... ... ... e a respeito dacya e relógio, ou seja, quando a gente constrae a processão que conhece, não nos percebem a razão, não nos percebem, não nos percebem, mas os que não conseguem ter em casa não nos percebem. Cidade de Bech, um bolo que é uma bolo que tem que é uma coisa que até a gente vai ter de uma coisa que eu não ganaria de ter de um prazer, seja ou seja, ela pode se dar um problema, isso não é muito problema, eu não sei o que é um problema. Eu não tenho que pensar em um problema. Eu presto a gente não é que eu acho que eu não acho que é uma coisa que eu não tenho para saber! como se você acha que é o que é? Se você tem um pouco de coisa que é mais grande para o que é? Vamos lá. O que é o que é o que é o que é? 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 O que é? O que é? O que é o que é? Então é um salão de ful que eu sou a duro de diversão. Acredi em que isso era mais grande para é a vida. Ele pensou que era um salão de diversão, mas não é. Ele é um salão de fulgurrasco a partir de diversão de diversões novas, não será padrão de diversão na home. Sim. Ele é apenas um salão de diversão, morrer novas mudanças para ser um則 de diversão. Quando você tem que fazer a saúde, como quem tem que tem que ser offitindo, que você tem que usar essa saúde, você tem que ter que ter saúde, que você tem que falar de saúde, E quando o vero com o porco de vero, Então, tipo de erroas. E o erroas. Então, toda hora não vai ter para voltar. Mas está no映像. Mas ainda é debe. Debe de estar em torno. F other than a semana. Pai P. 21. 20 ou 21. Há. 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 Pai P. Pai P. Pai Pai P. Quilibrado por um trabalho que eleva com o príncipe de criar a príncipe para usar o uso de rastro e fazer o uso de um trabalho que seja feito para a gente. Não é possível, mas não se você não consegue. Mas, o último lugar é o trabalho de rastro. O trabalho de rastro. Quando eleva de rastro e se houver no trabalho. Às vezes, quando vocês viram de rastro e rastro, eles não deixam de rastro. A questão é que eu não consigo imaginar você ama. Mas agora que você vive mais nada é, quando você viveu muito financeiro, você pode me sentir muito bem, se você vai moutonar perguntas se faz alguma coisa, se quando você viveu, mas quando você viveu muito financeiro, você vai ver mais nunca mais assim. Não é por tudo. De nada, você pode escolher a sua professora entre nós, então você pode experimentar a nossa mesma coisa. Se trata de cálcer e o rei de câncer. Câncer-se-se-a-r-a-r-a-r-t-e-r-e-r. Vamos ver o primeiro lugar. O que é 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 o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? Então, que é o que o que você tem é! É um livro que ele faz um livro para o sininho para o seminha de um livro. Ok. Isso é um livro, que você já se apresentou o sininho para um livro. Se você só vê um livro, o que você já conseguiu ver isso aqui na sua ideia. Ou seja, é Internet. For oito. Para oito. Para oito. Para oito. Tem dois tipos de maneira. Internet é oito. Viver a Wi-Fi. à o plantar ontara a demonstração pra quem não этот esse pensado microscope o ��을 pontos ou seja, os produtos que ainda estão se achando no tópico. Ou seja, eles vão ter menos. Ainda mais para o nosso site. Existe o online, volta-se online, ele vai ter o que pode fazer com o uso de livros. Todos os livros, a gente via o site, a gente via o site, a gente via o site, O que está a gente via o site. Então, se você ver, se você ver, se você ver, como se você ver, Basta não tem o mercado, mas não tem o mercado, mas tem o app de você. Por exemplo, se você ver, se você ver no download. Se você ver no download. Se você não viu no social, você tem um aplicativo. Você pode olhar para a gente. ou ser um podcast post. Se você não sabe se você não sabe se você está em um bobeu. Mas por um web site, um aplicativo fica aqui. há um aplicativo que possam ter de download. Hãi-hãi-hãi aplicativo, ele já tem de estar aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A transformação muito mais Est不是 o que você normalmente antes Vamos tentar ler o que eu estou fazendo Olha o que eu quero ter atraso Isso é o que acontece Eu vou falar que é um aprendizagem Como você se está expandindo o que você está fazendo Você pode ter um aprendizagem Então, sobre que o governo que torneia ou se torneia, no geral da s ilk de julho, o que é? O que é? Que o governo que torneia no jornal de Lisbonha... ou sugestão de julho, ou que o governo recebeu mais no mundo sobre o nosso escuro? Eu falo muito, Então está tudo bem. Porque hoje eu tenho que ser um dos e-mail de um trabalho na área de um trabalho. Se não tem internet, você não tem que ver. Porque quando você tem internet, você pode ver. Quando você tiver internet, você pode ver. Você pode ver. Você pode ver. E aí, você pode ver. Para ver. Você não tem nada. Você não tem nada. Muita já tem que usar o botão tem, Assis como PSI. Porque ele ainda está feito. Porque está aqui em um prêmio, mas ainda tem o botão. ... Agora pida temos. Está na descrição. Está a ser um prédio que tem... Se a ver, é marketing. Marigal daa. Gárdão e de abril, Que existem em grupos que são blegas é o que acontece. O volume é o que é o que acontecer é que é o que acontece. O que acontece é o que acontece com o que acontece. O que acontecer é o que acontece com o .... Qual é o que acontecer com o acesso ao acesso ao acesso ao acesso à Rickles. O que acontece com o acesso a você, que foi colocado por ter que você trazer um serviço para comprar. Quem houvesse morirá não vai ter um outro jako, É quando tem alguém que tem ouro para slides, não tem cuidado em queijo chanral, ou algo assim mais é que quantos passam? porque ele tem cuidado em queijo chanral mais kora eu, que eles vão estar no problema por eles. Bem, o tema é o que são seus caras. Você pode criar um curso de cifra. E é uma coisa que compõe o caso de um carro da cara. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Para fazer uma forma de operar, mas antes ele não tem o consultor, ele precisa analisar o que devemos fazer, como o que ele faz fazer, ele precisa fazer o trabalho normalmente. Em nome de hoje, ele tem o que é que ele precisa de atendimento. Quando ele acordou sem ter uma forma, a gente quer entender que ele não tem uma forma de apresentar a talkedistica. Mas as ricas estão defendidas, são a super eastela, a gente vai adicionar, e isso vai estar bem contando, criação efeira de todos, eu tenho um things para ganhar, mas não se pode ganhar, mas também não, não há uma empresa para ganhar uma receita, para quem receita uma para fazer um emprego de pesquisa, se você gostaria de fazer com um tipo, ou se você gostaria de fazer um treino, Você sabe que você, você precisa pensar em um dos dias? Ou você precisa pensar em um dia a dia? Porque eu queria pensar em um dia para o que você quer ser um dia para o que você quer ser um dia para o que você quer ser um dia para o que você vai fazer. laram em um Esse é o que ele entrar para conversar ou ler o lugar que tem o que ele responde. Ou ele ter o que ele ter cuidado com o produto. Se ele ter cuidado com um processo de aprendizagem. Então, você tem um salário e que dá uma marca que ela vai gastar. Como o marahora não se você funded, se você compra um salário e não se você vai gastar. Se você compra um salário e você está trabalhando sem salário e você já está trabalhando sem salário. Mas você pode ter um salário. Mão simplesmente vai estar fazendo o trabalho de um trabalho de um trabalho de um trabalho, mas também vai estar sendo um trabalho, quando o trabalho de um trabalho, o trabalho de um trabalho de um trabalho de um trabalho, você ainda vai criar um trabalho de uma atrizagem, e é isso aí que passa para o trabalho, em fazer a empresa e uma pessoa que conf Consegue, sim, at coldestando colomotions, Então, tem uma técnica de quebra-se no processo do resultado. É uma técnica de quebra-se o que você vai usar, é a que você vai usar a ferramenta. Esses são doendidos do quebra-cust OK porque você vai usar o mesmo jeito. Nessa forma, você vai usar o mesmo jeito. Essa forma é uma técnica de quebra-cust, que você vai usar o mesmo jeito também. Então, a técnica de pulario, e também custa o brígão, para comprar. Para comprar uma primeira vez. Você vai achar uma segunda vez. Você vai achar uma nova semana. Você vai achar uma nova semana. Ou você vai achar uma nova semana. Ou você vai achar uma nova semana. Então é que o curso de um ano foi 0.10, 9 anos, 1 ano foi a partir de 15 anos. Um ano ficou antes que era o o aliança de uma área de garantia. Por exemplo, um ano que você vai ver com a ganha de atrasada. E a gente vai parar de usar o investimento que eu escolheu. Desejando a fazer uma delícia com as coisas muito mais grandes. Um ano que realmente está sendo sempre o final da façada, É uma das questões de lhe para dar o melhor dê-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Você pode dar o leitamento para dar o seu trabalho antes de fazer isso. Para dar o seu trabalho de lhe para dar o seu trabalho que vai para financiar. E se coloca o seu trabalho, o seu trabalho. Isso é o plano assam orbitamento, uma visão arrupa que seria thinking para manter o padrido para outra pessoa, da questão. Жil twelve que criticou pelo tipo disso. Dominar a como fizemos o resultadoestens nos próprios pêismos. Isso deveu removerar ainda. Deixar mais? Deixar mais? Ou devemos fazer mais? Ou devemos fazer algo mais? É uma coisa que tem um trabalho. Tem um trabalho. Não tem tempo. Seja o 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 tempo. Fazendo o tempo. Dive o tempo. Ah, é o tempo. Deixar mais? Seja o tempo. É assim. Quer� Zweig. No tempo. Ele CFS e então, a gente faz assim como que o pessoa escreveu, que ele estava certa em que, foi a operação que aconteceu em lourada de Sirve, que ele estava falando como diria que ela estava em lourada de Sirve, o que foi a pessoa que ela estava no momento, E aí o que eles não estão novos. Para que ele tenha o trabalho para o trabalho. Ele só ele tem o que é o que é? Para ter um. Para ter um. Para ter um. E ele só tem o que ele... Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. ou seja, pagam bonita, mas o que mais a gente só que é custa a 100% é uma compra de 90% e só que dá a 90% para a mais claro Veja, para no final O caso daquele que está sendo criada Olha isso aqui para conseguir você Se torna para conseguir você Eu já estava fazendo o que você depois sim, você precisa deonyedir Para fazer isso, o que é que você precisa fazer o que é que você precisa fazer, Tem tempo. e aí e aí eu vou usar um grande uma boa uma boa. E aí eu vou usar um grande. se acabou de usar um grande. Eu vou usar um grande. Eu não posso usar um grande. Eu vou usar um grande, por exemplo, Porque um bom, um grande se a gente vai usar um grande. Aqui é o principal, ele vai dar risco para o dano planear, o que você vai proporcionar, eu vou usar um grande para mim. O que você vai fazer alguma coisa? O que você vai usar o ambiente para o ano, por exemplo, a nossa mensagem é um grande. O que você vai estudar um boite, Obrigado por falar sobre o príncipe da tecnologia. O príncipe da tecnologia é o que está aqui. E é uma coisa que faz um ano que faz um dia que se torne um, além do concurso, que se torne um ano, e também um ano para o príncipe da tecnologia. já está no final já está aqui pra lá é o banco mais a banco não sabe o banco não está em um está para o banco está no governo é de um campo só que tem um campo aqui é um campo já Se aborda a liderança que você não pode fazer o mesmo, Ele usa o e-mail de ouviu de novo até o nosso site até o nosso site, quando você tem um site atualizador, e de novo com a terra aí no e o e. Se ohram é aqui, o que você tem aqui, você vai fazer um sinto muito mais um grande. Ou seja, o que é FTP? De acordo com o do interior da FTP? De acordo com o primeiro período. Mas quando você percebeu, Mas da parte serão abragalhada que você vai dar. Mas principalmente se você quiser se você irá em algum lugar, seja, é um abatido sempre que você vai virar. Apenas o que você vai virar? O que é o que você vai virar? Se você vai virar, você vai virar. Mas se você vai virar, você vai virar. Itаш Umabo aluno tem Todos eles passaram isso скажu assim Quem faz Musk vai quando dá cinco anos Tem um paulo de vezinho É o mínimo Por exemplo,ひa situell'! Oito Paul vai para o segundo Temo mundo todas formas Este e试iator o segundo Se emarelado, o nosso mundo emprego, o que é o os transportadores quando a gente será mais amplia. Eu antes antes de fazer o tempo, tourno de 10 anos antes, não have sabido, depois de 10 anos antes, E aí, 2020, tem uma equipe de recurso de recrutador. Recrutador, que é uma equipe de 5 pessoas. Para obrigado, por tantos habitantes do curso. São dois melhores recursos da cultura. Os tenho um equipe que é o equipe de werkúrta. Necessidade, é uma equipe de pacificantes que estando aqui. E uma equipe de quase toda toda... e ainda não tem apenas no mundo aqui. Hã� Se o dinheiro não estiver seguido, não precisamos. Após análogos, não são apenas apenas aqueles que meio. Há muitos com quem trabalha trabalha com IT. Ele tem que ver que precisaekenar que você precisa fazer trabalho. É assim que ele tem o dinheiro que está realmente faz. Ou imagina que o dinheiro não precisa ser mais saudável. Então, ele ajuda a gente a dinheiro para sobre causa disso. E aí, agora agora? Seja aqui. Seja aqui. Seja aqui. Ou seja aqui. Ou seja, o que é o preço? Ele é como se quente. É assim que é o preço, o preço é o preço. Por isso, quando a gente está aqui, a gente está com o preço. Então, o preço é o preço. O preço é o preço. É o preço que a gente está fazendo. Então, ele é o preço, como se eles estão fazendo a nossa plataforma. Obrigado por fazer o cara a gente. Nós é uma pessoa muito boa. Mas quando o nosso ponto chega, nós estamos indo para isso. Temos uma vida em casa. Há para a vida de guardar o emprego. É o projeto de guardar o emprego de pânacão. É o projeto de guardar o emprego. e que eu levo que é um dia. Eu quero ver sobre o processo de colaboração, gastar no trabalho, o processo de colaboración, o processo de colaboración de colaboradores e como o projeto de colaborador. Mas é que temos um número de equilíbete. Ou seja, o processo de colaborador no que se trata, o que é que eu queria fazer assim, é como o direito de colaborador. Eu sempre falo de colaborador. Numa, piada e mais um tempo... Olha fora do mundo. O tempo da fazia, como é o suficiente? Basta fazia dinheiro como é? Algumas são poucas de ser muito mais pequenas. Mas essa gente sabe que não precisa usar. Mas por um tempo, um pouco fala que não é importante. Mas você tem algumas coisas mais que não é muito importante. Você tem alguma coisa que você não usa mais. Agora a gente pensa que não tem mais um crédito. eu não sei que eu tenho a minha mulher aqui você sabe que quer dizer que eu sei que nesse momento eu sei que ele não sei eu estou a honestira ele não sei eu estou a honestidade ele ele e ele 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 é É... Eu acho que é muito importante. Eu acho que é muito importante. Se você é um pessoa social, você vai ficar mais fácil. Tem gente que se conhece. Mas eu vou ficar mais um pouco. E vou ficar mais para mim. Eu vou ficar mais um pouco. Mas eu não tenho que fazer isso. Então, eu vou falar. Bem, no finalização de exercícios que valem o empreendedor dos metas, a que se desenvolver, a que é o entusagem de empreendedor, às vezes tem uma boa companhia, às vezes ajuda a gente de empreendedor para o empreendedor. Eu vou fazer isso. A partir do projeto de empreendedor dos metas de empreendedor dos metas no empreendedor, Então... aí a gente vai ter um estudo. Se você tem um estudo de reação com a proposta de trabalhar com quem novas... Eu acho que é muito bem... porque é legal. Mas eu não sei. É uma pessoa não tem não... Não há um quadro. Se você está aqui no finalista, se você fazer isso? É o projeto manager. Isso tem o projeto manager, em que já fazem uma ideia. Mas se sabe que o projeto manager Sarriva já deve ter um projeto. Ele foi um projeto de coragem, mas também não foi preciso. E aí.. e onde está 2 minutos, então há amigos e pequenos aumentos... 合to verdinho de mais sozinha, relaxado. Mas o fato é que nós não tivermos nhiều músicas que dieseatas 8. Mas ela não tem muito problema. Mas ele dizia queinho se amplia que era um pouquinho. Nós temos uma fama entre 6 anos... elevação de uma vez que 6 anos, ou seja, 9 anos de 1, ou seja, depois de 1 anos de 1. Bebaba. Mas você está pensando nisso? Mas eu estou fazendo um pouco. Mas eu estou tentando ficar com o tempo. Mas eu vou fazer isso. Eu não sei. Eu vou falar. Eu não sei. Então eu vou falar sobre isso, então eu vou falar sobre isso, então eu vou falar sobre isso. a consultiva que euadyάrei colocar uma formation que era seu pai su." Maso é não tem que ser pertinado mantenido. Não tem que ser formato comoотbração. Eu deixei senessar para 반� wrap em contato- борota-vemos。 Além de ter que ser ג. Inteligou foi zaman общado por cinco anos a год. 5 mil a.m. não estivesse 40� mil reais, Ele só está sendo queira . Se ainda estaria. Quero ter um contractual para cada semana, mas quando o tempo vai começar, não vai ser um contractual. Ah estes olá para. O que é o que é o que é o que é? emвы a lo meu себе saber qual brusca isso é nada num rave aqui há usability é o trênto dos 100 dias testing a big se o bonso é o menor que vai ter uma coisa para a gente, e o que ela tem isso, é a pensar com o homem, pra gente tem o que eu conheço, ou para a gente também para o homem. Sei que, o que você tem que entender o que o homem, ou o que você está fazendo com o homem, ou o que você está fazendo com o homem, com o homem que está fazendo com o homem que está acontecendo, Se você conseguir o seu nome em direto, e também eu conseguir o seu nosso trabalho, ou seja, depois nós precisamos para fazer um salário vazio. Que fará ser tenidas que você consegue fazer um mais obrigado. Quando você consegue ser um mais Experience, Product Loyalty, ou Service Loyalty, Assim que podemos fazer o cliente. Ou customer satisfaction, é isto que é o cliente. Que é o cliente. O cliente. Ou o cliente. Para o cliente. Para o cliente. Para o cliente. Para essa questão. Por isso que vamos dizer. O cliente. Após a abordagem, vamos tentar fazer uma mudança quebrouing isso aqui. O quebrouing isso significa? Temos que a gente consegue entender que Keller, quebrou a gente tem um problema. Vamos começar a entender que pelo menos quebrou a gente quebrou um problema. Não há problema, mas não há problema, mas não há problema. Para responder o seu trabalho. Por exemplo, FITNESS. FITNESS é uma forma de fazer uma coisa. FITNESS é uma forma de ser 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 uma forma. que devemos usar ou não usar, ou seja, ou seja, que é um estímulo de um queixo de um estudo, ou dois fazer um estudo de um estudo, tem um cláss de um estudo de um estudo ou de um estudo, mas quando você diz que você tem um destino, você diz que você diz que você diz que você tem um estudo, se você esquece, o caso devemos ter uma pesquisa que você recebeu uma pesquisa O segundo ponto é o지 que você precisa fazer o pesquisa Então, o primeiro ponto é o primeiro Então, se você diz que o meu Reconhecer bem mas o que tem que é mais quente é este é outro o que você faz o que está acontecendo e que tem o que está acontecendo se é um aliança grande se é um aliança grande se é um aliança nessa relação se não há alguns aliança ou seja, se não há um aliança se é um aliança mas desde o ano ir até mais mais conforme, زarei viro com um mundo no mundo que se acostumou. Isso é ajudá-lo a gente atróm do enfim, mas pra você ter começado, a transformação em forma de ser uma cidade. o trabalho no entanto, o ensinar o trabalho que nós fazemos, a coisa é uma coisa que faz. Tadginha aqui... Estou a fazer a convenção com a sua vida. Essa é a questão de quem está. Obrigado, agradecer a vasturação de a propósito com a equitativa. Isso é uma questão de compartilhar o rastração. É uma questão de te. Às vezes, você pode fazer a propósito com a equitativa de que você fazia. Você tem um acontecimento com a equipe do seu面aud. Você vê que as pessoas possam dar conta com a equipe que você traz a equipe. Você pode fazer uma equipe com essa equipe. e também vamos para a qual estamos planejar, mudanços e mudanços e mudanços E esse ponto é o que vamos falar que temos que irá B Kritika, o que o cara está no sombra, o que pareceu Mas o que está no final, precisa ser a propósito que temos que fazer e o que vai ter se aquilo que é o que são mais? E o que é que se tornou a fazer? E o que se torna a fazer a gente se torna a planear, e tem que fazer isso de se torna a fazer a gente. A gente tem que se torna a gente. Mas se você quer que se torna a gente mais forte. Não sei se a jã se cair, será que foi? Viver o jeito de ser a jã se, você tem que por isso que a gente tem que faz o trabalho que faz. Por isso que a gente tem que faz parte de seu trabalho. Quem faz parte de um trabalho que nós precisamos fazer a gente que faz parte disso. 1234 Quando a gente vai descer, a gente vai descer. Então, a gente vai descer. A gente vai descer. Porque temos um ano de década. Porém, o que você vai descer, o que você faz isso, a gente vai descer. A gente vai descer. A gente vai descer. Tem um ano de 2 anos. isso é o caso de sã port que vai ser que tem de que tem a ser, então sã port precisa tomar as minutos quando fizemos o para-estar a alguém, então, precisa ter que ter sido um ano para ser 1 ano e por dia, mas 1 ano, vamos ter 1 ano para entrar por um ano de 1 ano, ele vai ser uma alas apenas o nome do que o que foi lançado, pelo que você fez fazer o sã porto a alguém, ele vai. Para todo mundo para externamente um ano, todos os anos, 1. O princípio de BVT. Para o Brasil. Com a vida atual em 4.0. Nós nunca mais ouvimos. 3.0. 1.0. Isso é algo assim. Tem alguma coisa? Há mais alguma coisa? Há mais alguma coisa? Bem, se você olhar para o mundo, se você olhar para o mundo, 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 a gente tem tempo, mas, o mundo, há preciso que no mundo, no mundo, o mundo. E o mundo, o mundo, o mundo, Então, vamos lá, vamos lá. Então, no mundo do mundo, você tem que ser um processo de atuar. Então, este é um processo de atuar. Que é o processo de atuar. O processo de atuar. O processo de atuar. O processo de atuar. Então, você tem que se aproxar. Por que? O processo de atuar. Então, vamos ver se o que há. Como que é, o artigo de origem da modern service. Que tem o artigo que dizem que é o artigo. E o artigo que tem o artigo que tem o artigo. O artigo de arte é o artigo que dizem que é o artigo que tem o artigo. na HQA para tudo bem. Para tudo, é o bório que acontece no 1956 de volta. Para tudo que é o que é o qual é o que é o que é a emissão. É, a coisa que você sabe, a realidade é logísticato de acesso ao nosso grupo, o bório que o rádio para fazer grandes informações. exemplo, o que vocês ditem aqui. Então, o que vocês acharem se wasn't etapa. Então, se você não se levanta toda essadução, porque é uma questão que eu digo que é uma das clínias de clínica, que é uma Escape. Então, eu quero dizer, que é um exemplo, que é um movimento mais grande. Aquele que é um uso escondido e um trabalho. Não é muito bom. Logistics é um contexto dos quais são os mostradores. Primeiro, Se você quer se inscreva no canal se inscreva no canal, Mas o que seometricina de chegar atingiuOmaging Carta-se o mundo a desenvolver a fazer no Berigatão modern service na digital. Enfantado n'ávit werden. O que é o grupo de agrupção da nova? O grupo de agrupção ou de agrupção da nova? Esso que o grupo de agrupção do SME Nâa, o que ele chama o que é o Infrastructure Service, ou que seja mais importante de terrasse o trabalho. Portanto, em terrasse o trabalho e-migo. Ele é o que é o que é. Autoresp diferenças, por exemplo, o uco, o que tem cultural gesto de skäm麻cenda de outros sistemas e financiers eänd etc. O seu molde estes mukjeis, são importantes quando seja realizado por um daGAD, são também um o local da строitagem de dinheiro. Há um pouco mais de um grande valor, ou seja, através de tecnologia que muda, a gente tem que se muda em relação a gente, para poder lutar a sua vida, que vai acontecer no mundo. E a parte da área da área, o que tem mais de uma área de vida, não é isso aí como que o melhor chegar a ele em gastar em gastos trabalhando com a neta curta e a de quem está naese будем não é fazer as 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 em já mais em uma um não Não é muito mais. Não é muito mais. Não é muito mais. Isso é muito mais. Onde está o começo, não é? a gente já disse que já falou que já começou a partir de 4.0, um lugar a ver. Não há alguma coisa? Até que a gente antes de abrir aqui. A gente não está fazendo uma boa ideia de como não. ou seja, se desenvolver um aprendizão, de um aprendizão, ou seja, um grande trabalho para desenho. O que será que está acontecendo? O que é que surge de 1.0? O que é quando tem um arquiteto que ainda não tem capa, ou se propõe para fazer um arquiteto que Picardos. no área de mercer ainda não, de hoje em dia, pesquisa de pesquisa um prazer por que o aluno ou seja, uma pesquisa de pesquisa ainda não tem que ser lucido de pesquisa isso é o 1.0 O que é senso que inscisa de pesquisa para ter gastrobras ceguina a grande parte do plano e a pequeno parte do plano Nóis, é que é para dar o certo, então, o nosso trabalho é tenso de ser feito em toda a maior parte do que Fui para quem sa장ar a barrigar de architecture para frecormir Para gerir de gistre a barrigar, да, é um grande grande sensibilidade. É uma experiência que chama de sucesso em sua vida. Por outro lado, na carreira, você tem que usar um grande pra실igador e mais livre. Para levar seu pessoal ao cliente. Ou ainda há mais no primeiro de sua vida, em que você vê que é um negócio de Core-Senter, ou telecoms , ou telecoms, . Telecoms, comunicacion service . O que são a importância de sessão, ou para dizer, se é uma sendo uma pesquisa, Beando a ser uma pergunta que temos que ser uma pesquisa . seu quão IRM sim Sim. que a partir de as quais se fazer coisas a cada um, poder MIKE tv que justamente pode fazer o personagem appointed doc. Como sim quando Luiz você o‌ reviews, ele vai ter como uma pessoa no sé pra sempre. Essa mudança também pode ser capaz de entrar em no set of process, Ou não se adoram, que é o call center. Ou você pode usar e-mail, tem o e-mail, tem o e-mail, tem o e-mail, mas se chegaram no e-mail, mas se chegaram no e-mail, mas não tem o e-mail. Vamos para o terceiro, o service 3.0, este acordo com os 7.0, se a sí внутrmg dos hands off e-mail e-mail, tem o e-mail, quando **asta é si ACII DO waaaa troiga rsawa amendments e the client tem o e-mail. Templo na big éc 말�… mundo com a mobile o que é assim. treinando com o hiogi e-mail, para que você esteja com o online e real-time? Você pode saber saber o que você está fazendo. Ou... Se você está vendo o texto, ou seja, você está vendo o texto, o texto, o texto, o texto, ou seja, ou seja, ou seja, Mas existem quando se o chope. Quando você pergunta o chope, quando você pergunta para perguntas para perguntas, então é queconta o texto responde o texto. Se inscreva no canal, se inscreva no canal. por isso é um problema para um processo de perfis de comesthecimento e-paying sobre o projeto de comestimidade para criar um plano-robrijal para a gente ver no tempo isso vai ter uma coisa grande a gente vai ter uma doutora sobre o projeto A gente vai ter que guiar no ilusão tudo bem É um programa que usamos para o Customer Service, que é o Tula de Luz Ká. É como se tem data que tem que fazer alguma coisa. Então, é um programa que está conseguindo lutar com certeza. Y nos dá um pouco de tempo de entender, seja realmente que no mais importante. Dejamos receber os fibers de Estado, desde a próxima semana, ou seja, nos dá um pouco de ver o que vai passar por suas perguntas. E depois doожалуй, vamos ver como é o domínio que temos uma questão de quatro nungência, para fazer um projeto para cada vez mais. Por isso, em 4.0, Um ano foi um trabalho para o Banho de Lula. Como que é um trabalho para o Banho de Lula. Quando o Banho de Lula, o Banho de Lula, o Banho de Lula, que possui o Banho de Lula. para que possamos ter um aprendizado. Portanto, se adagirá que a gente ainda tem 4.0. Então, nós vamos ver o que é um aprendizagem. Porque, realmente, na área de arquitetura que está fazendo, o que está fazendo, antes que está fazendo, antes de ser a customer service ou a team, porque não está sendo uma área de arquitetura. A área de arquitetura é uma área de arquitetura. Mas, não é uma área de arquitetura. Nós temos cun de Buckingham periguação. Nós temos o respecto de aventura. porque nos ajudamos a gente a gente. Nós temos outro problema. Um, depois vamos lá. Coração e da próxima. Um, . 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 Bom, chute. Ah, srong para o meu quarto, o meu quarto, o meu quarto. E aí E aí E aí E aí Música O que é isso? Eu acho que há um tempo, eu vou te dar um pouco mais. Tem um pouco aqui. Vou tex também. Agora, o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? Tem algo que é? Tem algo que é? É o que é? O que é o que é? O que é? O que é? O que é? Então, eu acho que ele não tem esse trabalho também, mas também vai ser um trabalho muito bom. O que é que é o que é o que é o que é a melhorar? E o que é o que é o que é o que é a melhorar? que nós vivemos em casa ou dentro de uma forma, seus são que Senhor direito, então isso é o caso do ponto que você quer dizer que é o dinheiro, o que você tem que existe agora, como se você vai fazer. Seja o trabalho de um processo, o trabalho de uma forma direita que você está fazendo, Se a gente tem que olhar pra gente, o que nós temos que vermos, eles mecanam entender o que é o que nós temos. Depois de fazer o que nós somos a mulher, bom no qual. Não tem tempo de ter um problema, seja a visão de um momento, ou seja, você pode ter assistido pelos quais elas são, para que eu veja que se você ainda não... não seja se não se retirar. Finalmente, eu teria um trabalho de uma designedida da vida, não tinha né? Vou ser usado por sobre isso. Dizem que nós vamos usar o trabalho de qualquer coisa. O que é o que é o STP. É uma coisa que nós vamos usar por causa da vida. Que nós vamos tentar... Quarão da iluminação dentro de qual? Nós temos que ser o que está naquilão. O que está naquilão de estragem? E tudo o que está aqui. Você vai fazer isso para aprender em terceiro. Você vai fazer isso no final. Aqui está o STP. Aqui está o Segment Target e Provision. e aí e aí Na parte do seu designamento, é saber se revelar que... Qual é o gobierno de lupos ou o respeito das pessoas em relação ao seu aprendizagem ou se fazendo a sua maioria. Como exemplo, o público imaginaing. O público imagina é saber que é do seu computador. É saber 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 como se sabe a gente não muda em relação a gente. A gente tem algo de defense. ou seja, se é outro pésimo, como é o qual é? A forma de lecturer emissão. A partir do momento, nós estamos vivendo em percentual de 1, 2 ou 3, mais até percentual de grande ou menos mais, nós temos que observarmos sem. Agora podemos fazer sobre o assunto, o consumo behavior. É o processo de arquiteto de todos os modos. É o que fazer o pessoal que faz sobre o assunto, e como o ruido. O uso de ressaltimento, que tem a necessidade de comunicadores? É importante não. não é não é não é um 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 of um 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 Quando você tem um período que vai ser um período de desenvolvimento Dessefou o pessoal do que vai ser um período de desenvolvimento Porque ninguém se tem um período para você não tem um período Mas é possível que você recebe o que você recebe o que você recebe o que você recebe Nós vamos te dar um trabalho para você. Seja aqui. Se você não tem um trabalho para a sua professora. Isso é um trabalho que não tem um trabalho para um trabalho para você. Mas existe o trabalho que pode conseguir ter um trabalho para você. Mas se você tem trabalho para um trabalho para você. A diferença é esse trabalho, você tem pouco mais para você. Então, o ano que ele vai entender a maioria dos anos, o mundo que tem, o que está acontecendo, o que está acontecendo? Você tem que ter o resultado, então ele vai dar uma experiência para fazer o serviço de ser clientele, no shopping, ele vai dar uma experiência de ser clientele. que podem ser ajudando a gente para você, por exemplo, o que é o que é o que você acha que é o que acha que é o que é o que você acha que é o que acha que é o que é o que é. Você consegue ver que há dias aquilo ali na hora da uma vez. O mundo que achou mais tempo que achou de ser uma camquina a ideia do produto. Mas pessoas acham, não conseguem achar que achou um dia que achou um dia em que não achou uma camada. Então, pessoalmente, não conseguem achar uma camada, não conseguem achar uma camada. Porque não achar uma camada na camada do produto. Se inscreva no canal. Se há mais alguma coisa, se tem muita coisa. Já vai ter mais uma coisa. Você sabe que é o motivo. Teste aqui, o quanto que você quer dizer? Quanto que quer dizer, o quanto quer dizer... Quanto tempo já está com a equipe de Rosalía. Diz o quanto que você quer dizer. Nid, o que é o que é? Sabe se ver o que é que você quer? O que você quer ver se sabe? O que é o que é o que é o que é? Quer dizer, se você quer usar o que é isso. Não precisa ser um estrangeiro. É um estrangeiro ao que você quer usar. Ou quando a gente vai lá… Você vai nidگ? Tem um estrangeiro ao lado. vai até o resultado e aí e aí o 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 Se achar que não gostou ou não gostou ou não gostou... Quem não gostou não gostou ou não gostou ou não gostou. Quem gostou ou não gostou, deixar assim. Quando não gostou, não gostou de ser superado por profissional. Isso significa que não gostou de ser só sobre o teu Gigúsculo e o seu parque ou não. Ou é que você gostou da mesma coisa. Ou é que você gostou do seu menino. Ou que você gostou do seu corpo. Você gostou do seu corpo e sai Kumai. pelo judebo que não está usado por ou não. É que as faras que precisamos utilizar numa reúna briga, tem algo que vem? Não, significa que o sentido de cliente. É quando a gente vai começar a comprar o cliente avançado, mesmo que havia cliente que já estava começando. Simplesmente, o momento que o cliente vai ter havido, abrigo eu vou falar do que é uma pessoa que me há muito que queria fazer das três horas o que eu sou um dia eu vou falar sobrevisa agora eu going toio eu estou dizendo que eu vou falar sobre isso agora eu vou falar sobrevisa como um dia eu vou falar sobrevisa que ela não tem um dia eu não tenho que ver que ela está B ou não além de ver se o que ela está aqui e a gente já fica aqui a gente já que a gente que esse aqui já é o né ó é o né o né os Sejam bons nesses são gostos de qualidade e desuminha de qualidade e desuminha a vôo em dia, em ter mais um valor, para ir em trabalhar, nós precisamos ver se você já fez isso. Por que ele tem o que é algo que quer, você pode submeter a fonte, mas eu vou pensar no meu 1, pra você iré, para ir para cima do outro e 3, de 1 e 3, não adicionar o preço dos reais... não adicionar o preço não, Então nós vamos fazer isso. A importante parte daqueles que traz o prigão daquina de prática, é a equipe de resumir com et 알만 com a situação. Porque é uma equipe de prática para ser uma formação do prática de prática. Para que o resultado, quando se estivesse, devemos ver a ter a prática. Se né quando foi na primeira vez, aqui é o prática. Se apontar o primeiro vídeo, não é ok nada. o que não vai para e 3 o que é 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 o que é? Mão tem uma grande quantidade. Houve um grande quantidade. Seguiu, tem 100 pessoas. Mão tem 60% de 60% efeitos. Isso é um grande quantidade de futebol. Tem um grande quantidade. Tem um grande quantidade. Tem um grande quantidade. Temos que tem uma grande quantidade. Não tem um grande quantidade. Só 2 hónias, caralho, 3 hónias. Não é mais um lugar. Homeseio, tem uma camada de frente para quemar. Mas o que vocêimmeria? E olha quem tem sim, mas não tem um lugar. Porque você gosta que me chockou a homeseio. e aí a 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